Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo, diretamente da Sibéria Quem diria gente, na Sibéria? Vamos descobrir junto como é a vida na Sibéria, vamos descobrir tudo por aqui E olha o que é melhor, nós não vamos sozinhos, nós vamos com pessoas locais que vivem aqui Nós estamos aqui em companhia do Sérgio e da Maria Olá Que moram aqui, a Maria é brasileira, Sérgio é russo e falam português perfeito, nascido aqui né E nós estamos também com a nossa amiga, esqueci o nome dela, Ana A Ana, que é russa também, não está entendendo porque está falando tudo em português Mas a gente fez uma entrevista com ela Bom, esses dois aqui vai te dar muitas dúvidas nossas, que a gente quer descobrir como é viver na Sibéria Como é viver em temperaturas extremas, menos 30, menos 40, não sei se eles vão contar pra gente E tudo mais, ver as curiosidades aqui, o dia a dia, a vida real, a gente pode conhecer a vida na Sibéria Isso O máximo que chega aqui é menos 40? Ah, eu já vi na minha vida menos 42 Menos 42, sim Mas isso acontecia bem antes, porque agora o clima realmente está esquentando Agora só faz menos 30 e durante duas semanas, talvez duas vezes no ano Nós temos um mês de frio extremo aqui na cidade de Omsk Tivemos sorte Sim, o resto era estar menos 10, menos 1 Ah, tá Nesses valores, né E no verão faz calor, né Por aquilo que parece Desde manhã até setembro está 30 graus Os 30 Olha aí, calor Calor, muito calor Maria, conta da história do ar-condicionado agora Ah, é O que aconteceu na casa O que? Então, o Sérgio, antes de eu vir pro Brasil ano passado, ele falou assim Você quer que eu instale ar-condicionado na casa? É Eu disse assim, não precisa, né O Brasil é bem quente, eu estava morando na Santa Catarina Ela estava dentro de 40 graus Ele é uma coisa de boa A gente tem ventilador, então, de boa Só que esse ano veio um calorão, tá aí, de 40 graus Os 38 graus Nossa Todo dia, todo dia Todo dia Eu achei que eu ia morrer, ela não estava aguentando, pai Sério? Aham Daí agora a gente vai ter que escalar Sim, sim, no ano que vem nós vamos escalar Porque agora no inverno não é bom, né Tipo, fazer essas todas as reparações na casa Mas, então vamos fazer, no ano que vem Falar em casa, explica pra nós como é que funciona Essa questão da água encanada Que a prefeitura manda Sim Como é que ela não congela? A água chega pelos tubos que são bem isolados Às vezes você até pode reparar na rua Nos bairros novos, onde a União Soviética não planejava instalar os bairros residenciais Residenciais? Sim Então até tem no superfície da terra Gigantes tubos com uma isolação Isolados E muitas pessoas que são mendigos daqui Até procuram lugares onde o isolamento está curado E se esquentam lá durante o inverno Olha É isso E a água passa quente, né Sim A água vem quente pra tua casa, né Sim Olha aí que interessante Não precisa ter um sistema Chuveiro elétrico Não precisa Não precisa De sofrer choque Que bate você E os carros congelam alguma coisa Motor? Uma coisa que você tem que prestar atenção Na condição da sua bateria Da sua casa Do seu carro Se a bateria é Meio que velho Já não dá Não vai ligar o carro Mas Anticongelante no radiador Sim Na água E aquela coisa para lavar as parabrisas Também tem que ser um líquido que aguenta Que não congele no menos 30 Temos diferentes graus Temos diferentes preços Até zero Até menos 5 Até menos 20 Conforme vai esfriando Você vai trocando esses Não Eu compro só na temperatura máxima E já boto na temperatura máxima Pra não Vamos ficar trocando Sim E o pneu Tem que ter aquele pneu adaptado Sim Precisa de ter pneus adaptados Se não Até agora Soltaram uma lei E eles vão contar As pessoas Que usam pneu Do virão Do inverno Ou do inverno Tem aquelas pontinhas de ferro Os preguinhos Metais Ou Nas outras regiões da Rússia Que usam Aqueles pneus Que colam Eu não sei como O que falar Essa é tipo Borracha do pneu A estrutura dela Cola Para asfalto Mas isso é mais para o clima Mais quente do que nós Aqui melhor solteram Essas espinhas do pneu Pessoal Então O que é Sibéria? Estava conversando com o Sérgio Aqui Que eu fiquei na dúvida Porque eu vi Duas coisas distintas A primeira Que seria Do monte Urais Dos montes Urais Sim Asiática da Rússia Tudo Sibéria Mas também tem Uma província Chamada Sibéria Meus amigos Vocês pediram para a gente Mostrar para vocês Essa é uma escola Aqui na Sibéria Uma escola de Onsk O Sérgio estudou aqui 11 anos Você estudou aqui Sérgio? Sim A vida toda A colégio Aqui começa com quantos anos Na escola? Usualmente é 7 anos 7 anos entrou nessa escola? Sim E sai por volta de 16 17 18 às vezes Depende da data de nascimento Da criança Então uma quadra Uma quadra de basquete aqui Aqui é jardim Em frente Jardim do inverno Esse negócio Lá em frente Sim Sim Lá tem as plantas Olha Então é isso Jardim do inverno Chama Ali como uma estufa Conserva a literatura Sim, estufa É a mesma mesa É estufa Interessante É pública Escola pública Tem escola particular também Sim Tem Qual que é o esporte mais praticado aqui Futebol Com certeza Com certeza futebol E o hockey no gelo? Segundo lugar Segundo lugar A gente passou na frente de uma arena De hockey Bonita Meu sobrinho até agora joga no futebol Futebol lá Mesmo na neve Futebol na neve Sim Ele chega da escola Joga as coisas dele Pega coisas Você vai lá Jogar Não sei lá Uns 5 horas ele joga E o pessoal gosta do Brasil Por conta dos jogadores Tem muito jogador brasileiro aqui Sim, sim Luzinich O time do São Petersburgo Metade do time É sul-americanos Olha Qual o jogador brasileiro Que ficou mais famoso aqui? Pelé Pelé? Sim Mas não, Pelé não jogou aqui Não Ele não jogou aqui Mas acho que Hulk então Hulk Hulk Ah, o Hulk o mais famoso Sim, mas eu acho que sim Dentro dos brasileiros que participavam Que jogaram mesmo na Rússia O Hulk o mais famoso Eu acho que sim Teve o Wagner Love também? Sim Foi conhecido Sim, sim, claro O Jô Estão puxando a sardinha para os corintianos Sim, então Então Essas pessoas participaram mesmo Entendi Você joga Hulk no gel? Não Não Eu sou mais pessoal da Lutas Lutas? Sim Ah, legal Eu treinava Jiu Jitsu brasileiro Olha Eu fui faixa roxa do Jiu Jitsu Tem um professor brasileiro aqui? Não Tinha muitos professores brasileiros Que visitavam aqui Até tinham tipo Supervisores dos clubes locais do Jiu Jitsu Que legal É E hoje você continua praticando? Sim, claro Tem um professor russo Que aprendeu as práticas do Jiu Jitsu brasileiro Sim, mas tem faixas pretas russas Olha que legal É E é isso Uhum Minha região é bem famosa Das lutadoras A Rússia tem bastante A luta da Jiu Jitsu Sim Exatamente da nossa região Do região do Onsk De Onsk Sim E já que a gente está mostrando a vida aqui na Sibéria Aqui é um hospital De crianças Um hospital público Voltado para as crianças Aqui eu perguntei para o Sérgio Por que justamente aqui não para a neve? Ele falou que porque é quente Sim Aqui onde está o esgoto Sim Seria esgoto E lá embaixo é quente Mas passa a água quente Que leva para casa As tubulações estão passando por baixo Sim E aí gera calor É isso? Sim Sim A mesma água que vocês usam Que nós usamos Nos chuveiros Tá Ela entra nos tubos E entra numa linha separada Nos casos A usada E temos aquecedoras Aquecedoras Sim É isso Porque se não tivesse Ia congelar tudo Ia quebrar canamento Ia virar Sim E se faz muito tempo Que está desligado Vai ficar problema Porque vai congelar nos tubos Sim Entendam? Então tem que sempre manter Esse negócio Esse é um rito cotidiano O Sérgio falou Que seria tirar neve Do capô do carro Do vidro E tudo mais Então já pensou Você ter que acordar cedinho Para ir trabalhar Num frio desse Carro está cheio de neve Você vai ter que ir lá Tirar neve Tá um trabalhão Olha lá O famoso Husky siberiano Esse está em casa Olha Meus amigos Chegou a hora Da gente comer Uma comida típica Essa comida Se come muito Aqui na Sibéria Na Rússia Tem a Rússia em geral Que é salianca E ela leva Vem do nome O Sérgio está explicando Que vem do sal Então com coisas salgadas Por exemplo Calabresa Presunto O que mais? Azeitonas Azeitonas Olha que bonita Essa sopa Mexe aí Aqui coloca um pouquinho De metana Para misturar De metana Que é aquele creminho Azedo Nossa quanto recheio Olha que bonita É muito recheada Aí sim Dá uma Coerada Esse branco aqui é batata? Não Isso aqui é batata? É batata Batata, calabresa, cenoura Limão Tem limão também? Limão Aqui é o limão Olha tem limão Olha o rossiliano Azeitona preta Tem pimenta pinta Pimenta Nossa que bonito Não aprovado Então pega tudo aqui Está muito quente Tem píclis Píclis também Tem píclis É bem recheada Bastante sabores Bem saborosa É bem bom Salianca Fica a dica Fica a dica Eu gosto Que o rossil É questionável Tem disputa Quem que originou o rossil O ucraniano E o rossil Nessa época não tem disputa É sim Só sempre essa discussão Eu tinha lido que o rossil Seria de origem ucraniano Mas eu tenho uma resposta Para as pessoas Eu acho Que o primeiro Que fizeram Uma sopa do beterraba Foram os romanos Estamos considerados Que no império humano Tinha uma sopa do beterraba Bem parecida com o rossil Então eu acho que é isso Nem usos pelo ucraniano Nessa questão Galera Vocês tem um canal no YouTube Como é que chama? Um pouco da Rússia Um pouco da Rússia Então fica a indicação Para vocês Vai estar o link na descrição Segue eles lá também Um pouco da Rússia E o TikTok também O TikTok é o mais desenvolvido O TikTok também Vai estar na descrição Para vocês acompanharem mais Eles lá também Pessoal Agora já anoiteceu São 6 horas E a gente veio aqui Que o Sérgio Foi buscar o carro dele E a gente vai mostrar Para vocês As garagens Olha aqui Isso são Algumas garagens Russas Que legal Mas cadê o carro? Eu achei que foi isso aqui Agora que eu estou entendendo A garagem está aqui O que guarda aqui? Também? Mas aí garagem de carro Garagem de carro Ou de tralha? Não, de tudo De tudo Mas é mais de carro, né? Aqui pode guardar carro E pode guardar as tralhas Tudo que você quiser Mas é carro, né? Mas é carro mesmo A garagem paga mensal Aluguel É deles mesmo? Não, nós pagamos para O pessoal que guarda tudo isso E que eles às vezes Uma vez no mês Tira neve daqui Mas eles são vagabundos Senão tira neve Isso aqui compra Como se fosse comprar um apartamento? Sim Você compra uma garagem Sim, aqui tem Um pedaço da terra Que são nossos Pelo documento Tipo, nós temos documento Que nós somos donos Vocês são donos Desse espaço Olha A garagem luxuosa, né? Tudo isso aqui é tua? Sim, sim Ah, é grande Tanta coisa que temos aqui Tem uma ter bicicletas Bem grande Churrasqueira Churrasqueira russa Olha aí, ó Bicicletas, churrasqueiras Como a churrasqueira russa? Churrasqueira russa É bem mais estável Vento bate e não cai Olha E churrasco russo é igual ao brasileiro? Ah, nós fizemos mesmo É que vocês têm um espírito brasileiro aí também, né? Sim, sim, sim Mas os russos fazem o seguinte Eles usam esse bagulho É, o espeto Espeto Pronto E carne bem temperada Tipo, que você não sente gosto do carne Você só sente gosto do desempenho Tá É Aqui também temos meus skis Seus skis? É Esse é um sapato de si? Sim, sim Olha aí, de couro, né? Sim E aqui é o elemento que você bota lá e aperta, né? Pra não soltar Isso aqui é pra brincar na neve? Sim Sim, pra criança Criança E também pra os adultos Eu tenho quatro pás de limpar neve Todas são as pás pra tirar neve? Sim Olha o tamanho da pá É mesmo Granona E aqui, ó Ele falou que ele paga um rapaz pra cuidar, pra deixar sem neve Porque senão Ele tem que vir aqui Antes de sair do carro ele tira aqui e limpar Toda hora, a gente pensou O que que é isso aí, Sérgio? Eu uso esse negócio pra descongelar Negócios quando está molhado, né? Quando o clima é bem úmido Depois bate frio Tá Todo mundo trava Então você não consegue abrir Nem consegue colocar chave dentro Olha Então eu preciso de Um maçarico Sim É mesmo assim com gás Ele usa o maçarico pra descongelar As coisas que travam Por exemplo, cadeado Sim E a porta do carro, trava se ficar na rua? Não, mas se você lavou o seu carro E depois não passou o pano nas coisas, né? Aqui assim? Sim, sim, sim Então ele fica Congelado Anoiteceu de vez E a gente veio conhecer Uma parte muito bonita aqui de Onsk Considerada pelos locais aqui As ruas A rua mais bonita de Onsk Chamada Rua Lenin Nós estamos chegando nela E vou mostrar um pouquinho pra vocês Mas antes Olha só aqui que curioso Tá vendo aquela estátua daquela mulher? Ela foi uma mulher empreendedora aqui na época E ela era dona de todo esse prédio aqui, ó E aí eles fizeram essa homenagem pra ela Um homem fazendo a foto E construíram em forma de estátua Olha só Ela tomando um chá aqui Na impressão que dá, né? Muito maneiro Legal É diferente porque antigamente Uma mulher empreendedora Era algo inusitado, né, Sérgio? Sim É isso, né? Samovar Esse negócio que está na mesa É pra chá É, é pra chá Tipo, um grande bule do chá Uhum Muito bom Samovar Essa é a rua, pessoal Olha só Que lindo A gente fala aí de Sibéria e tal A gente não imagina, né? Que tem cidades grandes Desenvolvidas Arquiteturas tão bonitas assim Então, olha que interessante Imperial, né? É, aqui é uma arquitetura imperial Ela é antes do comunismo se instalar Na época aqui na Rússia Então, ela foi É uma arquitetura de antes de 1918 1917, esses anos aí que iniciou a Revolução Então, aqui a gente não vai ver Aquelas simbologias do comunismo Igual a gente viu muito em Moscou Que tem o martelo, o foice, essas coisas Aqui, uma arquitetura de um período imperial Uma outra estátua aqui É essa moça Que ela era uma filha de um governador aqui da época E disse que ela faleceu muito jovem Vítima de tuberculose Bom, nós vamos entrar numa vielinha aqui, olha Olha que curioso A gente não está entrando em lugar nenhum Nós estamos só cruzando aqui Para voltar para a rua principal Falou que é muito comum esses caminhos assim Essas vielinhas, né? Aham A moça está engraçada Eu estou engraçada, né, gente? Gostaram? É só para brincar, tá? Não, vamos... Esse aqui é dele lá Que ele guarda É da avó Com carinho Ele falou, usa para ornar, né? Só para filmar Aqui é uma cidade cheia de esculturas legais Vocês já viram Olha essa, que curiosa É um homem Que sai de dentro de um bueiro Provavelmente a gente não sabe exatamente a história Mas talvez seja uma homenagem, né? Aos trabalhadores, sei lá Seria um encanador, talvez Não sei o nome da profissão Mas é curioso, é interessante Olha, pessoal Talvez fique um pouco escuro Mas esse prédio bem grande aqui, ó Um prédio de 1914 Ele era uma antiga sede de uma seguradora Chamada Seguradora Salamandra Olha Ali em cima a gente vê o desenho de uma salamandra Que na mitologia aqui seria um animal que não queima Que não queima, né? Que não morre no fogo Que não morre no fogo Então Eles fizeram essa relação aí Com o nome da seguradora Hoje em dia Aqui funciona um hospital Galera Aquilo ali era um antigo portal da Fortaleza Que tinha aqui em Onsq Agora olha como é aqui Ah, pô Faltou aqui um negócio É um Sei lá Faltou um negócio para a gente prender a corda aqui Vamos fazer de gelo Olha aí Eles fizeram de gelo Um negócio para prender aqui Para ninguém entrar com o carro Dá uma olhada É gelo, galera Você acredita? Olha lá Outro gelo Eita Resolvendo com o que tem, né? Se não tem cão, caça com gato Pessoal, aqui eles vão fazer esculturas no gelo Então eles trouxeram uns blocos, tá vendo? E eu acho que eles vão começar a trabalhar aqui Nas esculturas Por enquanto está fechado Porque eles ainda estão fazendo Repara que ainda é só os quadrados aí, né? E é bom que você pode largar aqui, ó Não vai descongelar Olha aí Boa impressão do almoço Nós vamos atravessar a rua aqui Olha, dá para ver na imagem do celular Uma crosta de gelo Aqui Olha aqui Nossa Isso que a gente está embaixo Nós não estamos no relento, não Nós vamos usar esse túnel para atravessar a rua Aí, pessoal Vocês conseguem ver a fumacinha que sai dali? Que é aquecido embaixo Olha lá Tá vendo a fumacinha? Saindo Existe na cidade algumas caldeiras em cada bairro Não sei se chamaria caldeiras Que tem umas chaminés, assim Onde eles fazem um aquecimento central Vamos falar Da água de cada bairro E dali Distribui no encanamento para as casas Galera Isso aqui é um rio Aqui na Sibéria Rinhonski Totalmente congelado Parado Olha aqui E aí caiu neve em cima Então a gente não consegue ver nem a água Mas aqui embaixo é um rio Olha ali O gelo ali Olha lá na boca do bueiro ali O gelo Congelou Congelou a saída dele Formando a casquita Cascata no bueiro Eita Queria jogar uma pedra Para ver se quebrava Mas não tem, né? Só tem gelo Segura aí Eu ia fazer uma pedra Uma bolinha assim grande Para ver se alcança Será que chega? Então Eu fiquei na dúvida Que eu tivesse farelar Tinha que ser uma pedra mesmo Tem que passar o tempo perfeito Para fazer o bolinho do neve da neve Então esfarela, né? Sim Quando está menos um Plus um Mais ou menos Ele está molinho Dá para fazer umas coisas E agora só tipo Você tenta fazer, né? E ele... Ah, esse aqui, ó Bem denso É, só isso Vai Não As vezes no dentro Tem um pedaço do gelo Então se você acerta na pessoa Doi Doi Guerrinha Aí, ó Gente, é impossível Não voltar a ser criança E vendo neve Meu Deus Quem é essa? Olha aqui Jesus Essa foi grande Era para ser uma bolinha Aí, ó Vai Não Nossa, isso aqui dói Essa aqui está com gelo Nossa, vai ficar roxo Nossa, entrou por dentro? Foi aqui Até rasgou Nossa Até rasgou o casaco Que azar É, mas é o porro Não, esse aí está... Menina, estava até duro de gelo Isso aí Ai, Jesus Olha só Aqui tem dois rios principais na cidade Esse, chamado On Que derivou o nome da cidade Onsk Que na língua indígena Significa tranquilo Ou lento E tem o outro rio Que é maior que esse Que também está congelando já Que tem um nome Um pouco mais difícil de falar Como é que fala, Sérgio? O nome? Irtys Irtys O outro rio da cidade E aqui na beira do rio Tem aqui a exposição desse tanque soviético Olha só Tanque de guerra Olha que lindo o teatro aqui de Onsk É chamado teatro de drama Da drama De drama Por conta de que só tem dramaturgia nele Bonito, né? Aqui tem uma escultura de um escritor russo famoso mundialmente Talvez quem goste de literatura e vai conhecer Eu tenho dificuldade de pronunciar o nome Mas o Sérgio vai me ajudar Dostoyevsky Sobrenome dele Ótimo O Sérgio me contou que ele escrevia sobre realismo de forma mais trágica, é isso? Sim Um realismo trágico, com assassinatos, mistérios, isso, é isso? Não, miséria Mas a história é de miséria, pobreza das pessoas, problemas mentais que pessoas enfrentam É isso, tipo, bem pesada, pesado o conteúdo dele Entendi Olha que igreja linda que tem aqui em Onsk Agora uma curiosidade, não muito feliz de te contar Essa igreja foi reconstruída nos últimos 10 anos, mais ou menos Porque ela foi destruída no período soviético E uma curiosidade, vou virar a rua aqui Nós estamos aqui diante de um prédio que era uma antiga sede da KGB Vocês já devem ter escutado falar esse nome Existem sedes da KGB em vários lugares da Rússia, em Moscou também E aqui também, essa inclusive é uma E a curiosidade é que contam que eles usaram pedras da igreja Para construir esse lugar Olha só Hoje também é uma instituição do governo Não é mais KGB, né? Porque mudaram o nome Mas para quem não sabe, de forma simplificada O KGB seria como uma polícia, um serviço secreto russo Inclusive o Putin, o presidente atual da Rússia Foi alguém importante, um coronel provavelmente da KGB E nesse prédio conta a história aqui que tem salas de interrogatório Inclusive alguns padres e religiosos foram interrogados, barra, torturados, né? Enfim, fica aí a história para a gente conhecer Viemos com os amigos conhecer uma sauna Galera, uma coisa muito típica russa Típica siberiana, típica russa É a sauna Chama Banya, né? Sim Banya E vamos conhecer então um pouco de uma sauna russa aqui com eles Olha aqui o tanto, gente, de neve Galera, aqui a gente vai tirar o sapato Tirar a roupa de frio Deixar com ela ali atrás E nos preparar para entrar Então vamos lá É importante trazer seu chinelo Sua toalha Seu sabonete E a roupa de banho Que é shorts para os homens E roupa de banho para as mulheres Eu estou com o meu macacão de hidroginástica Que eu não fico de biquíni Então Sai, vai de roupa Vai de roupa Põe aqui Só levar o seu casaco Para pendurar lá Tá Levar o casaco junto então E ele dá uma etiquetinha aqui Seu número Aqui ele te dá uma pulseirinha de entrada E aqui a touca Que eu pago mais 10 rublos Mais 700 da entrada por pessoa Que isso? Que isso? Ah Já sai Ah sim Não pode ser cabelo molhado na neve Tá E agora nós vamos então trocar as roupas Tudo isso aqui é sauna? Não Aqui é entrada Aqui é entrada dos homens Tipo vestiário só, né? Banheiro vestiário Aqui a gente vai tomar Tá Dos homens Agora nós vamos se despedir E das meninas Até já Vamos entrar na sauna primeiro Que depois tem uma piscina Que nos espera Tudo você libera aqui Aê Liberou Tamanho da piscina depois aqui Aqui é uma área Que você senta Se quiser põe água quentinha Fica com os pés de molho Ali tem cadeirinha para relaxar Tem outra jacuzzi Com hidromassagem Bem lá no fundo O pessoal está na hidromassagem de lá E essa aqui está vazia Nós vamos primeiros aqui Nesta sauna Que é uma sauna Úmida Então eu vou proteger o celular com saquinho E depois eu volto para gravar com vocês Tem água aqui Ou chá? Não sei Chazinho quente Aí ó Tá incluso Aqui é legal para relaxar Então tem tipo O formato de uma banheira no meio Dá para acomodar bem Acho que liga hidromassagem Essa aqui já não está tão quente Essa já é uma temperatura mais fria Não fria gelada Mas é agradável Não é tão quente A gente saiu da sauna Que é tipo entre 40 e 50 graus 40 e 50 graus A sauna E daí parece que a água Vai estar mais fria Mas ela está bem assim Morninha Gostosa Ah deixa eu ver Essa pedra é quente? Ó Vamos ver Ah Então são pedras quentes Hum Gostoso deitar aqui Aí ó Eu não conheço Ficar muito tempo Nem 5 minutos Lá na sauna É muito quente É um spa Que eles tem o costume De usar no dia a dia Até para fazer negócios Os russos Até os mais antigos Eles vêm Frequentam o spa Para negociar aqui Fazer o comércio deles Passam uma hora Uma hora e meia De acordo com o valor que paga E fazem esses negócios aqui dentro De uma maneira mais confortável Mais relaxante Então ali eu vi Que tem uma ducha O pessoal Toma a ducha ali Né? É Depois que a gente entra Na sauna Depois a sauna Quando vai para Aquelas banheiras Tem que ir tomar banho Ah tá Foi o que nós fizemos lá Né? Aham Então tem a opção de ducha Aqui também Olha essa decoração Aqui no cantinho Que imita a Grécia É realmente Um ambiente assim Para você relaxar Vem depois de um treino Depois de um trabalho Bem gostoso Aqui uma decoração Com estrela do mar Conchinhas do mar Ah é ali É o planeta Lá em cima no teto Que bonito E o que esses dois Estão fazendo? Aí galera Mais alto Mais calor Gente Eles são doidos Eles subiram Aqui no degrau Onde senta Na verdade Para ficar mais quente Olha É muito gostoso Tá tudo embaçado E vocês Eu vou fechar Que eu não tô aguentando Ó Tá 40 e 50 Dá não Mas deve dar uns 60 Cê é doido Aqui é uma parte Se quiser massagear os pés E também Se buscar o da pés A pedra um pouco quente Aí você vai caminhando Aqui em cima também Por todo lugar Tem sanitário espalhado Entre hidromassagem De sauna seca E sauna molhada Duchas E tá bem servido Assim Pra Bastante gente Aqui tem outra jacuzzi Ó Ó Essa decoração Lembra um pouco Grécia Né Não sei Essa jacuzzi individual Ou pro casal Né Ó Já menorzinho Não dá pra ver muito bem Tá escuro Ó Aqui tem outra sala De descanso Ó Pra relaxar Na pedra quente Essa é o mais comum É Não tem aquele vapor A umidade né Sufoca É A sauna quente Dá pra aguentar mais que 5 minutos Pra mim E ela é bem pequena assim Ó Tem 3 banquinhos Muito show Essa dá pra ficar mais Aí ó Ligou hidromassagem Já tem show de luzes Deixa eu ver se tá quente É Tá uma temperatura melhor Não tá tão quente E lembrando que a gente tem quanto? Uma hora e meia pra ficar aqui? Isso Tá Tem que tomar outra ducha Ou de entrar lá na outra jacuzzi Quentinha É bom que a gente se regula Daí que você quer água mais quente Ou água mais gelada Só dá pra ficar mais Vai gostar Zé? Tem uns buraquinho assim Que acomoda o pança Aí você consegue sentar E ficar acomodado Isso Hidromassagem Depois que esfriou o corpo Dos 50 a 60 graus A ideia é voltar pro quente É um choque Entendeu? Uma troca É isso aí mesmo Esse como não tem umidade Que eu falei Isso soca menos Então acho que dá pra aguentar mais É Eu acho que com umidade Aguenta bastante também Talvez não esteja tão quente ainda Essa E tem a tradição Que o Sérgio falou Do banho Exatamente A sauna russa Ela Eles usam São vários Folhas Folhas de uma árvore característica Aqui na russa E aí eles batem nas costas Da pessoa Mas é bastante folha Não é um chumacinho Não É um buquezão Eu vou ver se tem uma foto Põe pra vocês E aí eles vão batendo Nas costas das pessoas Acho que pra ativar a circulação Massagear Massagear talvez Ou pra sentir dor Bem forte Diz que purifica E tudo mais E a sauna na russa É algo Muito histórico Muito característico Eles usavam a sauna Às vezes até usam Hoje em dia Pra fazer negócios Pra conversar Pra reuniões Então é muito interessante Imagina fazer reunião Numa sauna Brasileiro Brasileiro não tem essa Esse hábito É diferente Na saída tem que tomar ducha Pra tirar todo o suor E as impurezas Dá pra regular Aqui ó Mais frio Mais quente Eu já tô suando Agora é nessa Essa já tá mais morninha E o grau de hidromassage É maior né Tem com a toca Olha aí É gostoso Nossa Tem de barco né Tem é Todo contorno Aqui tem lugar pra sentar Aí dá pra sentar E encostar aqui Numa massagem Galera Pra terminar a sequência De saunas E etc Eu vou pegar numa piscina Agora enorme É gigante Assim Aqui o nível mais básico Que dá pé E ali é mais profundo Muito legal Da hora a experiência Gente A última sauna Foi insano Foi tipo 80 graus Não dá pra filmar tudo Vamos pôr umas fotos aí Pra vocês verem Mas é muito legal Valeu muito a pena a experiência E essa última sauna Se você não se molhasse Com água gelada É insuportável Você desmaia Não dá pra nós pelo menos Água é toda hora Água no nariz Porque o ar que entrava no nariz Chegava a queimar Então Mas ela é a experiência Dedinhos enrugados Peles renovadas E vias nasais também Limpas Olha que legal Essa ducha inusitada É um balde Só que a água é gelada Tem coragem Sério? Deixa eu ver Você tem que sair do quente E tomar uma Solta aqui Agora dá Porque eu não tô quente Vai Sério? Vai morrer Deixa eu ver Imagina se tivesse saído da sauna E essa é a sauna finlandesa Seca E tem degrau Vocês podem ter um nível alto Mais quente E um nível mais baixo Mas ok Saindo daqui Banhar um gelado lá De balde Se o coração for bom É, acho que sim Não bom de bondade É mesmo Entendi Gente, dia seguinte Continuamos com a vida na Sibéria Queremos fazer uma experiência As crianças se divertindo assim É Só que é uma delícia Um adendo É ver o frio da janela Ó Você fica só observando o frio Aqui é a nossa geladeira portada Sabe? E daí tá um solzão lindo E Mas gente Não se enganem Tá frio Vou abrir a janela Ó O vaporzinho que vai sair Peraí Ó Saiu ou entrou? Entrou Ó Nossa Parece que eu tô abrindo um freezer Frigorífico Fecha, 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 fecha Não é brincadeira, gente Não E o que o amor vai aprontar? Vamos tentar fazer sorvete E com iogurte Igual a gente fazia quando era criança Com danoninho Não sei se vocês fizeram Vamos tentar fazer Mas sem freezer Vamos pôr lá fora Ver se vai dar certo Ver se ele congela Esse aqui vai ser meu palitinho Abriu muito Tem que ser bem rente Vamos pôr lá fora e ver quantos tempos Que não deu um vento pra derrubar nosso iogurte E tá sal também Apesar de tá menos Menos trinta e... Sei lá quantos Trinta e sete Pra daqui a pouco a gente volta Vai, bebê Vamos computar quanto que vai dar Agora são... Meio dia e 53 E tá no sol Meio dia e 53 Vamos ver o tempo Será que é uma meia horinha? Uma Outra experiência, ó Uma blusa molhada Nós vamos pendurar aqui na janela E ver se congela Acho que vai congelar, obviamente O que acontece se você pôr roupa pra secar no varal? É isso que a gente quer ver É, eu acho que vai ficar tudo congelado Por isso que eles tem um secador dentro da casa, né? Ou a máquina que lava e seca Crianças e as artes Vamos esperar Não ficou muito esticado, não? Não tem onde pendurar direito, né? Mas é o que dá Enquanto o espicoleta lá, congelando Meio dia e 53 Colocamos aqui Agora são 1 e 39 Nossa Tá duro Gente, tá duro que nem uma pedra Caraca É uma espada Mas você ganhou uma espada Nossa senhora Gente Quebra assim, vai ver Caramba Gente, não ficou nem uma hora Deu menos É que a gente ia deixar meia hora, na verdade A gente esqueceu A gente foi almoçar e esqueceu Porque a gente pediu comida no quarto Gente, é impressionante Eu acho que congelou em 30 minutos, 40 A gente largou uns 10 minutos a mais Fazer as esculturas Gente, se você quiser É impressionante Isso era uma roupa Adeus blusa Não, ela vai Não, ela vai Voltando com água quente Ela volta E o quarto, gente Porque tem muita janela Tá super gelado E a gente tá esquentando É, secando roupa Que a gente lavou ali Então, não aquece, né? A gente tá um pouco de frio aqui Vamos deixar essa aqui Tomando uma água quente Agora tem que ver o danoninho Será que tá pronto? É Estamos nos arrumando pra sair Só que antes Vamos ver como é que tá o iogurte, gente Caramba Cuidar pra janela não grudar Aquela outra da camiseta Quase não abre Congelou Nossa Será que eu vou conseguir tirar daqui? É, eu acho que vai tá tão congelado Olha o danoninho Tá duro Olha isso E agora? Será que vai dar certo a experiência? Ah, faz assim, ó Como? É, isso Isso Fricção com as duas mãos Isso Esquenta, esquenta, esquenta Esquenta Pra ver se ele solta Ah Olha o picolé, gente Picolé É, feito sem freezer Nada como tá um freezer natural na Sibéria Na sua janela do quarto Ficou bom? Opa Tá escorregando Hum Lembrou a infância? Sorvete de danoninho Hum Hum Obrigado por morder a colher Aprovado, gente Preparados? Vamos lá no parque A gente vai caminhando E falando mais sobre a Sibéria pra vocês Esperamos bater 37, 38 graus negativos Pra sair e mostrar pra vocês Gente Então vamos com a gente Olha a fumacinha Tá vendo? A fumacinha da respiração Aqui escorrega Vai pela borracha É Saindo aqui do nosso hotel Esse aqui é o bairro E aqui pertinho Tem um parque Bem famoso aqui O que fica lindo É que tem sol E não dá a impressão Que tá tão frio Talvez pela imagem Não sei Fica muito mais agradável Com o sol Do que aquele céu cinza Sabe? Que a gente via muito em Moscou Aqui tem mais sol que lá Aqui não precisa de geladeira Né, meus amigos? Olha aí, ó Pé de porco Pé de vaca Peixinho Tudo congelado Aqui No ambiente Não precisa de freezer As tubulações São protegidas Dá uma olhada Provavelmente Pra não congelar O que tá passando nela Nessa eu não sei Exatamente o que passa Mas dá pra ver aí, ó A proteção Em cima Esse carro Ele colocou Um protetor Um isolante aqui, ó Pro vento frio Não entrar No radiador Tá vendo? Dá uma olhada Que imagem bonita As casinhas Bem antigas Aqui Toda de madeira O sol Quase se pondo Ali já Três horas da tarde Olha Quase caí aqui É tudo gelo no chão Essa camada Essa camada Que forma de gelo Principalmente Que a gente não enxerga É a mais lisa Quando tem neve Fofa e branca Pode pisar Sem medo Mas aqui A gente não enxerga Fica lisa Aí é perigosa E o sol Tá lá se pondo Já, gente Vamos acelerar Pra que a gente Possa voltar pra casa Antes de escurecer E vai ficar mais frio Então Temos que ser rápidos Vamos a pé Até o parque Pessoal A Sibéria É um território Gigantesco Pra gente ter uma ideia São 10 milhões De quilômetros Quadrados O que vale É maior Do que a Europa Ocidental E maior Que o Canadá Que é o segundo Maior país Do mundo Gente Eu acho que na Rússia Inteira Deve caber Três Brasil Dois terços da Rússia Equivalente a Sibéria Então cabe dois Brasil No Sibéria, será? Já tá tudo congelando Aqui em volta Não tá? Tá Seu tá tudo branco Já Tá branco? Sério? Tá ficando branco Caraca, gente É muito intenso Reparem poucas pessoas Nas ruas É mais carro mesmo O pessoal faz tudo de carro E é pouco assim Tempo na área externa E já vai pra algum lugar Quentinho pra se aquecer Meus filhos Tá ficando branquinho já Estamos chegando Aqui num parque Gente, desculpa Falar, respirar E andar É Ficou fegante As mãos Estão congelando Meus filhos Tá grudando Os filhos Tem hora que gruda E dá o A sensação estranha Parece que vai fechar E não abre mais E as pernas Estão congelando Mas o casacão Aqui de boa Tem um café ali Acho que a gente vai entrar Um pouquinho Pra conseguir gravar Pra vocês o resto Até dar uma aquecida Ali, ó Café Ali Agora senti um friozinho No pé A gente vai comprar Um chá aqui E voltar lá pra rua Vou terminar de gravar Chazinho comprado 159 rublo Acabou o chazinho? Deve estar quente Tá esfriando já Sério? Aham Também, gente Menos 37 Sei lá quanto Esfria tudo rápido Aham E esse parque A noite Ele fica todo iluminado Da janela do quarto A gente consegue ver A roda gigante iluminada Olha, tem um kamikaze Aqui, é bem legal Galera Nós estamos em Onsk Sibéria Mas vocês sabem Que o lugar Mais frio do mundo É Sibéria também Só que é lá No outro canto da Rússia E acústica E acústica Ou acelhe outro nome Da outra região Tem uma outra cidade ali Na província de Acústica também Lá agora deve estar Uns menos 50 Menos 60 Imagina, gente A sensação É menos 48 Nossa Menos 42 Quando é menos 32 A gente pegou ontem também A gente tá gravando Esse vídeo em dois dias Vários dias É Tente cuidar De tirar isso aqui Respirar Porque congela Parece A respiração Entra congelando Sério? Era Bora ver Aqui ali tem um lago É um rio Na verdade, né? Eu acho que ele tá Todo congelado O jeito que cai O chá aqui Já congelou Na minha luva Olha o pôr do sol Que lindo Nossa senhora Olha aqui, gente No meio do nada Linda demais Mas também Muito congelante Caraca Esse era pra ser o rio, né? Aqui é um rio Aqui é um rio, ó Branco, branco, branco Gente, é inacreditável O que que é a natureza? Eu fico pensando Como o nosso planeta Terra É lindo, é diverso E é extraordinário, né? É incrível Sensacional Só não vai descer Porque senão você cai no rio Vem ao pão Ai, meu Deus Já que lembrava Oi, coisa linda Oi Oi Oi, neném Oi Vem aqui É, dê pão Ai, meu Deus Oi Coisa linda Ai, ele quer brincar Gente, sente frio, não? Vem aqui Que lindo Brasília Vem aqui 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 É o carro Oi, filha Vem aqui 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 Fofura Que lindo Olha A situação aqui Do Morzinha Congelando, amor Vambora pra casa A lente tá toda suja Também com neve Caramba E eu de luva Meus dedos tá doendo já Vamos, vamos Meus amigos Vamos encerrando por aqui Obrigado por assistir Obrigada, gente A gente volta pra casa agora Correndo Porque tá muito, muito frio Agora eu tô sentindo congelar meus pezinhos A sensação tá no mínimo Menos 42 Menos 42 Até o próximo vídeo Ou menos 47 Beijo Se inscreve no canal Tamo junto Tchau Aqui, gente Sensação térmica Menos 46 Tô empassando aqui Porque tá Com gelo Aí, ó O celular tá com crosta De gelo, ó Congelado Mais um pouquinho, gente Não dá, não Tá doido O gelo E meu pé tá congelado A única coisa que eu senti muita dor foi no pé Congelou Porque afundou muito na neve Caraca Tem que tomar um chá primeiro Pra conseguir voltar pra casa a pé O amor tá O amor tá pronto pra sair da neve Simbora O amor corta só o zoinho Vou saber o que acontece Se jogar água aqui Primeiro vamos jogar assim Mas acho que nada Porque é corrente, né Nada Vamos jogar assim Pra cima Você vai Nada Nada Corta Bosta nenhuma Não